E aqui está. Espero que vocês estejam vendo aí. Eu fiz aqui o desenho. Essa faixa azul representa a nossa população. A parte verde lá em cima representa os nascimentos. Eu fiz isso baseado em 2020. Tudo em 2020. E lá embaixo, o branco, representa as mortes totais. Morte total. Só ver aqui se vocês estão... Está ok. Vocês conseguiram ver direitinho. Só escreve. Deu certo, Marno? Lá eu estava mostrando certinho. Só dá um oi aqui para mim. Perfeito. Então, eu vou voltar aqui a tela. Aqui. Beleza? Onde está aí no Brasil o COVID-2020? Vocês conseguem enxergar? Onde está no Brasil aí o COVID? Olha a marca de óbitos em 2020 por COVID. Não dá para ver, né? Olha aqui onde está. Olha a faixa de equivalência aqui. Em relação aos óbitos e COVID. Conseguiram ver? São dados, né? Agora, eu fiz aqui um ajuste para a gente enxergar melhor todo mundo junto aqui, ó. Perdão. Só um detalhezinho aqui que ficou. Pronto. É isso aqui, ó. Tudo junto. Essa é a taxa. Tá? Então, agora a gente consegue ver bem ampliado, né? Olha aqui a diferença, tá? E se eu reduzo para o panorama normal, a gente praticamente não enxerga. Eu fiz agora isso aqui, ó. Todas as mortes, né? As principais mortes do país. Tumores, doenças circulatórias, doenças cardíacas, também o COVID. Vamos ver aqui, ó. As principais mortes do país. São maiores que a do COVID. Ok? E aí eu fiz isso aqui, ó. Para a gente visualizar mais. Olha essa bola aí. Alguém consegue encontrar o nosso COVID aí no meio? Essa massa é a massa populacional. Então, onde que está o nosso COVID? Olha aqui, ó. Olha o pontinho aqui, ó. E aí eu passei para isso aqui, ó. Isso aqui, esse pontinho, está colocando medo, está mudando o quadro de tudo isso aqui. Está colocando medo nisso aqui. Olha só como que é, gente. Olha a diferença. Esse pontinho aqui. Então, nós estamos ao inverso. A vida está ao inverso. A grande massa, ela não está com a positividade suficiente para entender que a gente está passando, sim, por um momento, né? Que a gente nem sabe direito o que é esse momento. Em que muita coisa está acontecendo, mas que todo mundo está com medo por algo quase invisível, mediante a grandiosidade. Só que a grande massa hipnotizada pela TV, fica aí. Então, é só esse recado que eu quero deixar aqui, porque eu desenhei, né? Para vocês verem mais uma vez. Já fiz outros desenhos anteriores de outras formas, mas nesse aqui eu aproveitei a didática, né? Do pessoal lá da Alemanha. Aproveitei a didática deles. Coloquei aqui para a gente, né? Ver, visualizar o gráfico, né? E é isso aí, ó. Uma linha. Só corrigir aqui de novo. Uma linha quase imperceptível, né? Ao grande... A grande massa aqui. Populacional. Pronto, vai estar certo. A grande massa populacional. E a gente está à mercê do que eles querem falar, do que eles querem passar. Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso momento. Espero que o desenho tenha alertado muitas pessoas. E agora, trazendo aqui o nosso querido professor Marlon Adame.